Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe uma reserva biogenética? O Val do Zezer, pelas suas riquezas biológicas, foi integrado na rede de reservas biogenéticas do Conselho da Europa. Nesta região, existe uma grande variedade de espécies de flora e fauna endémicas, ou seja, espécies que só existem nesse local. Algumas espécies endémicas que podemos observar neste habitat são a silen ou a lagartixa da montanha. E tu, já vistes alguma planta ou animal endémicos perto do local onde vives? Tchau, tchau. Obrigado.